1, 2, 3, entrar, baixo, 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 cima, 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 baixo, baixo, entrar, sair, vocês pensam que é fácil, vocês pensam que é fácil, ah Rick, abaixa a luz, está a luz baixada, ah Rick, mete o fundo vermelho e apaga algumas luzes, está o fundo vermelho e está mais luzes apagadas, vocês pensam que é fácil, quando eu falo em premonição em que os jogos de terror alteram aqui o meu setup e as coisas começam a acontecer e é telemóveis a tocar fora de horas e é cenas aqui do setup, vocês não acreditam, eu vou vos mostrar, não tem problema, eu vou vos mostrar, vocês deixem de estar aí sentadinhos, vocês deixem de estar aí sentadinhos, não esqueçam de arrebentar com esse sozinho do like, mas eu vou vos mostrar, isto vai ser uma cena inédita, olhem aqui, para vos mostrar amiguinhos, só para vocês terem noção, eu sei que a câmara está a banar, olhem aqui, vocês estão a ver ali o jogo, tudo bem, olha, começamos pelo teclado, o teclado tem sempre retroalimentação, sempre, porque é que neste jogo o teclado está apagado, pois, não sabem dizer, ok, a crã do lado está apagada, está apagada porque eu o apaguei, agora eu vou vos explicar porque é que eu o apaguei, por este motivo, simples, Zés, simples, porque, porque é que o jogo duplica em dois ecrãs, meu, no da esquerda e no da direita, eu como é lógico, não vou estar a jogar em dois ecrãs, olhem aqui, só que acontece neste jogo, meu, nestes jogos de terror, malucos, ah, Rick, está tudo bem, nós gostamos de ver, pois, vocês gostam de ver, vocês gostam de ver, agora, maluco deve ser eu, como é que é, está? Está ajeitado? Maluco deve ser eu, que consegue tirar prazer a jogar jogos de terror, epá, não me expliquem qual é que é o sentimento, mas eu gosto de jogos de terror, sempre gostei de jogos de terror, eu ia tear de lá, ela não joga, não joga, os meus pais não jogam, mas ela sempre gostou de filmes de terror, eu assisti filmes de terror com ela, bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, foi só este trazinho, para vocês perceberam o que se está a passar, porque isto é da minha cabeça, isto é da minha cabeça, isto é deste jogo, mas ok, tudo bem, estamos luz apagada, estamos com o setup lá atrás vermelho e com mais luz apagada não temos quase luz nenhuma, bora, vamos continuar em 3, 2, 1, bora, tudo bem, aconteceu o que não queríamos que acontecesse, estamos a maldita da foca da floresta, ok, até aí já sabíamos que íamos estar, mas temos um problema de merda, sabem qual é que é este problema? Uma das coisas que eu não queria que acontecesse, está de noite, resumindo, o menino perdeu os sentidos, acorda durante a noite, ah, tão bom, bom, bora, ligar a lanterna, ok, tudo bem, ah, olha para a merda desta floresta, não se vê um co, olha, tu vem cá, faz favor, tu vem cá, já, aqui, já, cá, e não vai, ah, pá, ah, pá, manual do campo, ótimo, antes eram bruxas e maldições, primeiro são bruxas e maldições, agora o que, comando? o que o diabo? parece que é maldiado, mas relativamente bruxo, provavelmente não é algo que um 9 anos-oldo poderia colocar já tem, é, para de ladrar, já estamos a chamar aqui essa outra, eu sei, é uma outra outra, pelo menos eu queria muito tempo em suas mãos e aí, está calado, deixa-te a favor, oh Zé das balas, está calado, meu anda cá, olha, vamos combinar uma cena, mano, faz um favor, dois favores à gente oh, oh Zé das balas, fazes dois favores à gente, mano, dois, só te peço isto, só te peço mais nada um deles, é não saís ao pé dessa foca desta personagem, que quando tu foges, esta personagem fica em pânico e outra, é que eu também me sinto confortável a jogar quando tu estás por perto, meu podes afastar um bocadinho, mas não te afastas muito, podes fazer-se favor à gente, pronto, só para saber, meu oh, como acabou de acabar aqui? tem uma fita dentro oh, não vais ver a fita outra vez, viste a fita no episódio passado, eu tildo as fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade preste atenção no ambiente e nos objetos ao seu redor e no vídeo avance rebobine e pare o vídeo nos momentos certos para mudar as condições e as posições deles what the fuck are you okay Oh, shit. Oh, shit. Olha o que agaliza. A gente tá me chica, será na realidade que quebra. Já távamos sem jurar, meu. Fuck, shit. Ve que a gente se adica agora. Oh, shit. Távamos sem jurar, shit. This wasn't here a minute ago, right, buddy? This tape. Did it just... No, 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 no. That's not possible. We'll get it together, Ellis. It's probably Peters. We'll be able to catch set. Zezes, quer ver esse like a estralar? Mas não me lixem, Zezes. Quer ver esse like a estralar, Zezes. Nesta série, mas não me lixem, mano. Já não baixam o... 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 Ah, tenho... E aí, calma! Ahhhh, ah, 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 ah... Mas ainda há alguns restos dentro. Talvez um eis de anos... Espere aí. Deixe-me ver uma cena. Eu até estou tudo atrapalhado, não. A gente consegue ver outra vez, não? Ah, 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 ah. Mas está bem atento, faz toda a diferença Ok, roubou-lhe Foi só isto, ok Bora Está bem, está bem, já vi que é para ir para aí Calma, fica perto de nós Já se avou, vai se avou E não venhas com histórias que és tu o diabo Bora, bora, bora Ah, shit O que é tu vais fazer numa floresta? Bem que a K7 podia ser roubou a binar para trás e ia ficar dia E eu deixava sempre dia, zé Ah, motherfucker Estou seco para caraças, mano Desculpa, Zé Não sei porquê, mas isto vai mexer com a nossa carola para caraças Bom, de... Baixa a sensibilidade do rato Acho eu, Zé Nem sei se conseguia, baixa um bocadinho Oh, motherfucker Motherfucker What the fuck é aquela merda? Ah, shit Aquelas merdas de Blair Witch Da bruxa de Blair Easy boy, está vindo agora Peraí que a gente não conseguiu, eu não consegui ver nada, meu Não consegui ver nada, pera, pera, pera Na cá, na cá, na cá Zé, já te avisei, meu Foto da Olga Como assim? Isto é dele, ok? Quem é a Olga, zé? Como é que eu dou isto de cheirar ao cão? Ah, deve ser para aqui, ele está aí, para aqui, deve ser para aqui, né? A ideia, acho que do jogo é seguir sempre o cão, né? E aí, é, não se vê um cão Vocês estão a ouvir alguma merda no jogo, não? Não entendo, receio que esteja muito escuro para vocês, mas Está mais de estar escuro para mim, vocês não é só para vocês Ah, foda-se, o que é que tu está já Eu estou mesmo a ver a qual é que é a altura que a lanterna vai começar a falhar Mas aposto com vocês O que é aquilo ali? Ó fundo Ah, foda-se Isto é daqueles caminhos no retorno Ah, foda-se Estão no atento, amigo? Bom, cara, estou logo atrás dele O que é isso? Onde você está? Nós vamos para uma ravina e vamos para o norte. Para um antigo camp. Espera, o que? Nós vamos para aquela área. Nós não encontramos nenhum camp. Mas você não encontrou a capa de Peter. Escute, nós ainda estamos no caminho. Continuamos para o norte. Por Deus, Ellis. Deixem a jogar um herói. Só se sentirem para você. Emmet, encontre o camp e vamos para o norte. Eu vou procurar um marido. Algo para você ir para o certo caminho. Algo para você ir para o norte. Algo para você ir para o norte. Meu Deus, estás a estar numa de heróis. Ai, Zé, dava-te a puta de um guardanapo que fosse o xerife e te encontrasse, eu juro. Dava-te um guardanapo, Zé. De uma maneira, meu. Levantavas os pés do chão, Zé. Passava-te logo aqueles ataques de pânico que tu tens. O que é aquela luz ali à frente? Enchiame-me. Óééééééééé mídia Ah, foda-se, vão-se lixar, mano. Mais aberta desta floresta, pá. Mas é, foda-se, não faça um palito no meu cu, velho. Ei, ei, barulhos, é? Barulhos, ô. O que é aquilo? O que é aquilo? Anda cá, anda cá, anda cá. Não é nada, é uma folha. Se fosse para a merda... Onde é que ele está? Ah, shit, ouviu barulhos na água, deve ser sapo. Ah, merda, mais uma merda daquelas ali. Eu posso guardar isto sem destruir, não? Ah, destrói-se sempre. Eu carreguei no outro botão, destrói-se sempre. Quem é este agora? Artur. Quem é o Artur? Ah, é os gajos desaparecidos, Zés. Da cena original, da trilha original. O Olga, o Artur. É os gajos... É os gajos... Eu vou, eu vou. Eu vou, Zés, juro, eu vou. Vou investigar. Ei, Zé, estou todo arrepiado, meu. Vou se lixar, meu. Estou todo arrepiado, Zés. É os gajos da cena original, do filme original de 1994, 96, eu vou. Eu, agora, enquanto não estiver a gravar isto e a lançar, vou à internet, vou pesquisar, vou aprofundar, vou ver o filme novamente, vou ver documentários, vou ler cenas e vou tentar fazer um vídeo para vocês. Vocês lembram-se daquele documentário que eu fiz de Kasparov? Não é de Kasparov? Como é que se chamava? Daqueles que desapareceram quando foram à procura do Pé Grande? Do Yeti? Lembram-se? Vocês curtiram, ué? Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar. Se me lembrar, vou deixar aí embaixo no primeiro comentário do vídeo. No primeiro comentário deste vídeo, eu vou lá deixar o link para vocês irem ver depois disto, Zés. E vocês curtiram um beca, aquele tipo de comentário que eu fiz, que eu fui ler, fui pesquisar. Zé, Rick, deixa-te, deixa-te chorir. Tu estás aí todo cagado e estás agora aqui para lá de cena. Estou só no jogo. Ai, Zé, levanta-se uma cena da... Ei! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Onde é que ele está? Come here! Tem-se wrong. O que está errado? O que está errado? Well, há doente! De 한데-se…. Oh merda! Roxo! Ham, meu! Ulm! Noério! Qual falhão? Que pera durante? Ca- espera! o que é que já começam as merdas a acontecer tão bom meu Deus tem um cão quando um cão não quer ir a um sítio tu não vais Deus que eu sou mais perto que nós meu se ligaste a lanterna para quê é o que eu te pergunto meu era ela agora que a gripe Alice just three come up it was the base and I just wanted to say yeah yeah I know I screwed up and I'm sorry I am what it does a I told you already else what's done is done I had no point in dwelling on the past he found the kid's cap is still in one piece and hey at least we still got radio contact all in all could have been much worse yeah o que é que poderia ser pior que isto mas estes caros são malucos tem o que é que poderia ser pior que isto quero não me explicar não oh it's the base I'm near a dead white tree first time oh great he found a tree in a forest e aí a ser E aí 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 mas olha o cara-te a terra conversamos um bocadinho com ela só para sentir um um bocado de conforto de coração, será que eles se entendem? Não tens sinal, é que vais ligar para quem, queres te ligar a gente aí? Pronto, é que tu usavas este fone, cá cinhas um 3310 de... Aí para de ladrar também, estás a chamar eles ou o Zé de Esval? Ei barulhos, o que é esta merda aqui? Areia? O que é isso? Eu também Zé, estamos todos a ver Zé. Ah, eles já estão a ver que eu estou a dar do tilt Zé, eu tenho problemas psicológicos, por isso é que ele está a falar assim comigo. Anda cá. Tu não queres ir ali, Bullet? Se calhar não, né? Tu estás a dizer que é para aí e vamos, né? Ah, mas o jogo tem que se ir ali Zé. Foda-se. O jogo tem que se vir aqui. Para quê? É que estava tão morto. É sempre, tem sempre bunker. Já os outros lá de Casparov. Acho que não vamos encontrar. Se calhar, tu vais tentar adivinhar um código que tu não sabes. Não vais sair daqui. Bora, pira-te, 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 pira-te. Anda, anda. Epa, eu ouvi. Opa. Zé, peço desculpa às vezes pelos gritos mais altos, mas eu não consigo controlar Zé. E o microfone ainda por cima está aqui mesmo em cima. Que é que isto? Oh, meu Deus, que é que eu vais estar indo embora? Já vai. Ah, sujei-te uma carrinha aqui. O que é que se passa agora? O que é que se passa agora? O que é isso, Bullet? Ah, mas é. Vem lá, Bullet. Você pode fazer melhor do que isso. Vá-te. 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 Será que ele consegue seguir isto? Ah, pode ter sido os miúdos, né? É isso aí. Vá-te. Vá-te. Ah... Não era o que eu esperava no meio da floresta. E, novamente, não esperava de reforçar o concreto. Bullet! O que é que ele foi? Vá-te. Bora. Vou pegar. Mais uma cena? Ah, mais uma cacete. Vamos ver. Espera. Isso é... É o Peter. Não pense que eu não vi, Peter. Não tem nada. Fala. 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 Elis de base, Peter não fugiu, ele foi kidnaped, eu encontrei um tape, mostra o cara que o fez. O que? Como você... Espera, um tape? No meio da floresta? Elis, você é sério? Sim, os tapes... Ninguém acredita em ti, velho, nem eu acredito, tal. Não há tempo de chegar. Temos que encontrar o filho, ele está em perigo sério. Elis, mesmo... mesmo se isso é verdade, eu não posso deixar-te sair de alone. Tá bem, vais fazer o quê? Nem sei onde é com tu. A bola deve lutar, não é, Zé? Zé... Estou a ouvir, não é? Aqui está. Vamos, garoto. Peter está em perigo e somos os únicos que podem lhe ajudar. Foda-se... Ei, Zé, estou todo... Estão-me a dar cólicas, Zé. Estão-me a dar cólicas! Ei, barulho! Agora vamos para a esquerda. Oh, meu Deus. Só não percas, Rick. Por favor. Estão... 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 Estão se vê nada, velho? Estão... 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 Eu não vou começar com isto, meu. Ah, foda-se. Ah, eu disse que era para não passar as roupas. Vem aí, garoto. Não me faça te chamar. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Foda-se. Vocês viram, vocês viram uma cena vermelha correndo. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. O que é isso a mandar? Ah, o que foi aquilo? Ah, as portas de ideia, velho. Foda-se, não dá, zé. Não dá. Não dá, 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 meu. Não fucking dá, zé. Não fucking merica com a minha cara, meu. Vocês viram aquela merda? Aquilo que tinha tudo de aspecto de ser menos amigo, meu. Parece que tem só o comportamento do Bullet. Os relacionados dele são um alerta dos perigos que te espereitam na escuridão. Fique perto dele em combates. Ele vai te ajudar a localizar inimigos e... Mas é... É invundonável sozinho. Estou na casa. Não saís da pé de mim. Aliás, eu não vou sair da pé de ti. Foda-se. O que é que é para fazer agora? Não sei. Fazes viram aquela merda, meu, não? E tu também estás no meio da foresta, no meio do nada, estás a fazer carinhos ao cão? Isto é quesofilia ou o quê? E agora? Aí? Bora, 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 bora. Estou contigo, estou contigo, zé. Poxa, que merda é esta? Ah, outra cacete, outra cacete. Cacete preta? Eles pensam que eu não sei. Mas eu vejo-lhes. Eu vejo-lhes. Quando eu me levanto, eles me esperem. Eles me seguem. Diga-me. A luz. A luz. O que mantém-los. O que mantém-los? O que mantém-los? Bom, as cassetes que eu posso parar, pelos vistos, e que vale a pena parar, são só as cassetes... Estou-te a ver ir embora, bula. Estou-te a ver ir embora aí à esquerda. Não me metas com merdas, meu. A luz mantém-los afastados. O que precisa se ag sortaar. Ok, ok, ok! Pah essa lanternSA é não-me-falhar tudo bem. Bora,あっlemedi. O que é aquela merda? Oh, Xit, o que é aquela merda? Acelera, acelera. Ai, foda-se. Ai, 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 ai. Passa, passa, passa. vai 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 o fogo aaaah o que é isso? ah já saí já saí já saí já saí pera você esta tem que avantar tem que avantar esta esta árvore uuuu puxa para trás puxa para trás puxa para traz puxa para trás Oh, piquezão! Talvez a gente pudesse... Pense-me! Estamos tão perto! Fase para a Alice! Adobe! Alice, me responde! Vamos lá! O... O ar branco que você está nos contando Este xerife também já não está muito bacana, pois não, Zés? Não está para trás não, eu vou também não é neste jogo, não é neste episódio, Zés, não me linchem, Zés, não me linchem. Está tudo bem, não está? Com vocês? Comigo está mais ou menos a situação. Miguel, obrigado a todos pelo magnífico apoio. Eu sei, vocês querem mais hoje, vamos ter mais hoje. Aliás, hoje temos dois episódios disto e temos dois episódios de Man of Miram. Para vocês verem como é que vai andar este coração, mas pronto. Zés, ok, eu não exijo mais do que isto, Zés. Que é o S-like a estourar, mas de uma maneira sinistra e macabra, Zés. Não exijo mais do que isso. Está na vossa mão, Zés. Arrebentem com esse like, não me linchem, meu. Este jogo está pequeno para carassas, meu. Ai, mas os gordais já arrepia-se tudo. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É doido, irmão. É doido, é doido, é doido, é doido. É ruim, é ruim, é ruim. Mas já viram esta ideia de a gente andar a trabalhar com as cassetes, a puxar o tempo para trás e para a frente, está bem da louco, não é? Bom, Zés, ok, like-se é maravilhoso, muito obrigado a todos pelo magnífico apoio e vemo-nos ainda hoje, em mais um episódio desta maldita bruxa. Espero que a gente não o venha a ver, mas já vimos ali, meu querido, de lado para o outro, a passar... Fui, obrigado!